Foi uma explicação, entanto, não acredito que aprendemos muito. Sei que agora vamos ter aqui a nossa palestrante, a Albertina Beniente, ela que vai falar sobre a importância, vai falar na verdade, sobre âmbitos alimentares e prevenção do câncer do corpo do útero. Então, por favor, para os seus aplausos. Ok, penso que o primeiro leitor falou muito, muito bem, parabéns, doutores. Nós vamos falar aqui do que é o câncer do corpo do útero e dizer que muitos alimentos influenciam para que haja o câncer. E o doutor também frisou aqui este assunto. Para dizer que o câncer do corpo do útero normalmente tem atingido muitas mulheres e é um fator principal e é um sub-fatores. No caso, para o câncer do corpo do útero, as células passam a se multiplicar de forma desordenada, levando à formação de um tumor. Será que quando eu falo de tumor, eu estou a falar de câncer? Tumor e câncer, é a mesma coisa? Ok, correto. Quando falamos de tumor, podemos diferenciar em tumor maligno ou benigno. Mas quando se fala de câncer, é porque a comida é mesmo maligno, é feio. Ok? Existe um exame para poder, então, prevenir o câncer do corpo do útero. Sabemos que as células passam a se multiplicar, conforme já disse, e se tem cada forma desordenada, leva à formação de um tumor. Para a descoberta dessa mesma patologia, desse mesmo câncer, existe um exame especial, que é a citologia ou Papa Nicolau. Este exame foi descoberto por um médico em 1920, o nome é Nicolau de Papa Nicolau, por isso o nome de Papa Nicolau. Ele fez os seus estudos e baseou-se para a detecção precoce do câncer do corpo do útero. Ou seja, o exame de cirurgia serve para detectar, quanto mais cedo, os tumores cancerosos a nível da vagina e no colo do útero. A sua maior importância, a maior importância deste exame, baseia-se na prevenção do câncer e no diagnóstico de várias patologias, como inflamações e infecções a nível do colo do útero. Podemos nos deparar com outros nomes, como citologia cercovaginal, colo-cocitologia, citologia alcoólica, devido à vaga na cidade de médicos que temos. Vamos falar um pouquinho da turquiana domina e útero. O útero é um órgão óculo, ímpar e mediano óculo, porque a principal função do útero é receber os embriões, que se implantam no endometro, desenvolvem efeito e evoluem até o nascimento do bebê. É ímpar, como isso tem o útero, e é mediano, que se tudo é abaixo da pele, que é abaixo do umbigo. Este é um aparelho de reprodutor externo. Podemos dizer que a mulher tem a vulva, ou seja, no todo chama-se vulva. A mulher, na parte externa, tem grandes pequenos lábios, ou clíperes, a uretra, a vagina e mais abaixo tem o ânus. Normalmente, quando há alguma alteração nessa área, que é causada pelo HPV, que é um vírus, dá algumas informações, dá também alguns condilomas, elas aparecem nestas áreas todas espalhadas. Só com o exame, só visualizando, se pode notar que há uma alteração de HPV aí. Mas o exame profundo, para detectar o câncer do corpo útero, que é a suja, que é feito no interior. Falamos agora do aparelho interno. A mulher tem dois ovários, duas tropas de falópio, tem o útero, o orifício interno e o orifício externo. O material para a colheita desse exame é feito no interior do orifício externo. Ok. O colo do útero normal aparece desta forma, rosado, sem nenhuma alteração. Quando há inflamações, infinições ou doenças, que são reintransmissíveis, ele dá-nos essa vista. Infelizmente, quando tem o câncer, ele apresenta desta forma. O câncer do colo do útero não é uma doença que se desenvolve da noite para o dia, ou seja, lendo uma corda e diz ter o câncer. É uma doença que vai se desenvolvendo, levando 5 a 8 anos para poder ser diagnosticado como câncer. Por isso, a importância é de anualmente fazer o exame de citologia ou a parte de colar para prevenir. Porque se tiver alguma alteração tão logo no início, há como prevenir. Tem como resolver o problema. Se for no final, infelizmente, muita ignorância no final, a coisa já está complicada e não tem como, não tem menos para poder ver a situação. Na fase normal, vimos que o colo é rosado, essa parte aqui do colo do útero, a que termina. Na fase inicial, bem, há uma pequena alteração. Eu queria que visualizasse uns pontinhos aqui. Consegue visualizar? Ok. Na fase inicial do pé, vimos que os pontinhos estão mais abrangentes. Já uma boa parte que atinge o câncer. E no estágio 2B, que é o estágio final, já é tecido de câncer ou sangramento que se espalha para fora do colo do útero. Nesse estágio 2B, infelizmente, não há nada mais que se faleça, não há esperado que a mulher morra. O câncer do colo do útero é causado pela infecção persistente de algum tipo de HPV. O HPV é um vírus, nós falamos em papeloma vírus humano, né? A infecção deste vírus, normalmente, não causa a doença. Mas, em alguns casos, pode causar algumas alterações celulares e crianças podem devolver para o câncer. Também tem essa alteração das células, vão se multiplicar, vão se, de forma desordenada, e chegando mesmo a faça do câncer. Só o HPV não é o principal, ou seja, o HPV é o principal, mas tem os subscomplementos cérebros. A alimentação é fundamental. Será que eu e você praticamos a atividade física? O tema capaz é, nós somos aquilo que comemos. E alguns alimentos, principalmente de origem animal, a carne vermelha, podem causar o câncer do colo do útero. Deve-se alimentar com verduras, alimentos de origem vegetal, verduras, graus, cereais, frutas, legumes. Este, sim, poderá ser saudável para a nossa saúde. E também temos que ter em conta a atividade física. É recomendado que, pelo menos em 30 minutos diários, podemos praticar atividade física. Será que uma empregada de limpeza pratica atividade física? Quantos sim, quantos não? Por favor, não tem noção. Pratica? Quantos não? Ok. A resposta é não. A empregada de limpeza, ou mesmo as pessoas que trabalham, elas não estão a praticar atividade física. Estão a fazer com que o seu trabalho. A atividade física consiste na mente e corpo. A minha mente está preparada para praticar atividade física. Porque tem momentos, tem exercícios para baixar. A empregada, ela não vai, ou seja, mesmo que nós estamos a fazer a limpeza de carro, nós vamos pegar logo na baciola e desde aqui vou agachar, porque estou a trabalhar o músculo X, o músculo Y. Eu não vou ter, estou a caminhar, se estou a barrer, vai deixar os barcos. Eu vou fazer de formas anárquicas, sem um quadrão. E quando se pratica atividade física, nós temos um quadrão. Em dia, no meu corpo eu vou trabalhar. Como eu vou trabalhar no estádio? Tudo isso é influenciado. Ok. O cálcer do gólo do útero é o terceiro tumor mais frequente na população feminina. Primeiro está o câncer da mama. Infelizmente, não tem como prevenir. A mulher precisa se conhecer para poder, então, saber se há alguma alteração a nível do seu organismo, do seu corpo e ir até ao médico fazer os exatos. Depois está o câncer do colo renal, que é doados aos intestinos e, por fim, o câncer do colo do útero. E o câncer do colo do útero é responsável por cerca de 230 mil óbitos anual. Ou seja, é muita mulher que morre por uma doença que se pode prevenir. A idade varia de 48 a 52 anos. Não quer dizer que só mulheres afastadas possam ter o câncer. Ela abrange mulheres mais jovens, só que em números reduzidos. Incidências são números de casos novos e mortes, normalmente diminuem nos países desenvolvidos. Alguém pode dizer por quê? Por que é que o número de casos novos e mortes diminuem nos países desenvolvidos? É informação, são muito favoráveis. Realmente. Porque são mulheres que têm antes a informação, a educação. São mulheres que fazem o check-up de ser exigentes ou anualmente. São mulheres que não precisam ter currimento, sacramento ou dor para ir ao médico, diferente da nossa realidade. Realidade. Muitas vezes nós vamos ao médico, até o hospital, dor, sem isso nós queremos nem sequer ouvir falar do hospital. Para nós tudo bem. Falando dos fatores de risco, o principal é o HPV, como eu já havia dito. Tem a doença sexualmente transmissível, o HPV, muitos parceiros sexuais, o início precoce da atividade sexual e o tabagismo. Por que o fumo? Porque o fumo provoca uma imunossupressão nas células do colo do útero, ou seja, fragiliza as células do colo do útero e facilita a entrada do principal fator, que é o HPV. Como eu já falei da alimentação e da atividade física, eu já não entrogo aqui, se não se deixe de ver. Tchau.